Fala aí galera, tudo bem? Vocês estão percebendo que as nossas últimas aulas estão ficando bem curtinhas? É porque na verdade eu estou trazendo para vocês somente alguns termos que vão nos ajudar a nos situarmos no conteúdo de citologia, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as células procariontes. Se você quer entender tudo sobre esse assunto, continua assistindo o vídeo depois da vinheta. Pega aí um caderno, uma caneta e anota tudinho, tá bom? As células procariontes podem ser definidas, a grosso modo, como as células que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Isso quer dizer que seu material genético está disperso, solto no citoplasma. Essas células destacam-se também pela ausência de organelas membranosas, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi e diversas outras. Nessas células são encontrados apenas ribossomos, organelas relacionadas com o processo de síntese proteica. Como as células procariontes não apresentam organelas membranosas, as mitocôndrias relacionadas com o processo de respiração celular estão ausentes também. Porém, sendo assim, as moléculas da cadeia respiratória em procariontes estão presentes na membrana interna da membrana plasmática e não nas mitocôndrias. As células procariontes não apresentam também citoesqueleto, uma espécie de rede formada por filamentos proteicos. A ausência de citoesqueleto impede a realização dos processos de endocitose e exocitose, uma vez que essa rede é quem garante a movimentação das vesículas. Nas células procariontes pode haver ainda uma parede celular rica em peptídeos glicanos. Quais organismos possuem células procariontes? Poucos organismos possuem células procariontes. Atualmente, essas células podem ser encontradas apenas em bactérias e cianobactérias. Todos os outros organismos, tais como protozoários, fungos, plantas e animais, possuem células do tipo eucariontes. Não esqueça de ver também o vídeo de células eucariontes animais e o vídeo de células eucariontes vegetais aqui do nosso canal. Nós teremos vídeos separados para abordar sobre as funções e características de cada organela celular. E esses vídeos introdutórios vão ajudar a organizar a sua ideia sobre o conteúdo, como eu já disse lá no início desse vídeo. Obrigada por terem assistido o vídeo. Eu espero que tenham gostado e entendido. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo. Compartilhe também com todos os seus amigos. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, hein? Lá também tem muito conteúdo legal que preparamos para vocês. Beijão, galera! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho